Sou a cantora Nádia Cruz, estou participando do segundo concurso de cantores evangélicos do mito pentecostal. Faça como Paulo, que antes era Saulo, o inimigo ferrinho, não amava ninguém. Hoje um grande amigo, um grande campeão, crucificado na graça em Cristo Jesus. Um grande soldado semeando a paz, combateu o combate e guardou tua fé. Um campeão como o Senhor, tem que sempre lutar, e também caminhar sem olhar para trás. Na batalha da vida, ele enfrenta o que for, pra ganhar a coroa que Jesus preparou. Dizendo até aqui cheguei, porque Jesus me ajudou. Agora sou tão feliz, com Jesus sou o campeão. Por tantas provas passei, nele encontrei solução. Busquei com convicção, o meu clamor ele ouviu, o meu deserto floriu. Deu paz ao meu coração, essa é a minha canção. Um grande soldado semeando a paz, combateu o combate e guardou tua fé. Um campeão como o Senhor, tem que sempre lutar, e também caminhar sem olhar para trás. Na batalha da vida, ele enfrenta o que for, pra ganhar a coroa que Jesus preparou. Dizendo até aqui cheguei, dizendo até aqui cheguei, porque Jesus me ajudou. Agora sou tão feliz, com Jesus sou o campeão. Por tantas provas, por tantas provas passei, nele encontrei solução. Busquei com convicção, o meu clamor ele ouviu, o meu deserto floriu. Deu paz ao meu coração, essa é a minha canção. Agora sou tão feliz, com Jesus sou o campeão. Por tantas provas, por tantas provas passei, nele encontrei solução. Busquei com convicção, o meu clamor ele ouviu, o meu deserto floriu. Deu paz ao meu coração, essa é a minha canção. Essa é a... Essa é a minha canção.